Será que eu devo estudar para analista das carreiras jurídicas ou eu devo estudar para juiz, promotor e advogado público? É isso que a gente vai conversar neste vídeo. Essa é uma demanda que recorrentemente eu tenho conversado com meus alunos. Eles chegam lá no acelerador de aprovações, a galera das carreiras jurídicas, e chega uma hora, chega essa dúvida, que é focar num concurso de analista para ter mais chance para esse concurso de analista ou desviar o foco para juiz, para promotor, para advogado público, que são concursos mais difíceis e com muito mais matéria. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já agradeço de antemão aquele seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, que toda semana a gente tem um vídeo bem legal para vocês. Nós vamos falar hoje sobre essas questões de analista, estudar para analista ou estudar para promotor, juiz e advogado público. Eu sempre aconselho para os meus alunos, eu vejo alguns aspectos, e dentro desses aspectos, a minha tendência é aconselhar para ir para as carreiras jurídicas como juiz, na magistratura, no Ministério Público, ou então Defensoria Pública, ou então advogado público, procurador. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o grande motivo é o seguinte, eu tenho muita preocupação com o futuro da carreira de analista. Ah, professor, por que essa preocupação? Porque nós estamos cada vez mais sendo substituídos por máquinas. Nós estamos cada vez mais sendo substituídos por máquinas. E a tendência é que os computadores farão, às vezes, dos analistas e assessores. Os computadores tendem a substituir analistas e assessores. Eles não vão substituir o promotor, o juiz e o defensor público. Por quê? Porque existe a necessidade da pessoa, da assinatura. E por uma razão muito simples. Está lá na Constituição. As carreiras jurídicas estão na Constituição. A magistratura está na Constituição. A advocacia pública está na Constituição. A defensoria pública está na Constituição. E o Ministério Público está na Constituição. Precisa dessas pessoas para assinarem, para demandarem judicialmente até as atribuições extrajudiciais que são colocadas lá. Então, há essa necessidade. Havendo essa necessidade, é importante, então, que tenha essas pessoas. Diferentemente da questão da medicina, por exemplo. Se vocês olharem bem, cada vez mais os computadores estão, os algoritmos estão substituindo os médicos. E, no caso, os juristas. Estou falando da nossa carreira, quem está falando da questão da carreira jurídica. Mas também na medicina, também o computador está sendo substituído. Só que no computador tem uma grande diferença. A carreira de médico não está regulamentada na Constituição. E a carreira de médico é mais cara que a carreira de enfermeiro. E ainda, o enfermeiro é o que tem contato com o paciente, muito mais que o médico, né? Quem vai no hospital sabe. Tu tem 24 horas um enfermeiro ali à tua disposição, te ajudando, te auxiliando, né? Se você está internado. Mas você tem médico 15, 20 minutos ao longo do dia inteiro. Então, a tendência vai ser o quê? Diminuírem os médicos e aumentar o serviço que é lá na ponta, que é do enfermeiro. Só que na carreira jurídica, né? Para o bem ou para o mal, não sei, não sei dizer. Mas os profissionais estão lá assegurados constitucionalmente. E ainda, né? A gente sabe como é que a Constituição, se o professor de Direito Constitucional, vai ser muito difícil poder mudar isso num médio, longo prazo, né? No longo prazo até pode ser, mas no médio, longo prazo, no primeiro momento, num longo prazo muito adiante, remotamente. A gente pode pensar de poder mudar a Constituição nesse sentido. Por quê? Porque está lá no artigo 5º, acesso à justiça. Porque o Ministério Público é uma garantia fundamental também, né? A magistratura, o terceiro imparcial para resolver conflitos, tá? Isso aí é difícil poder mudar isso aí. Então, está assegurado para o bem ou para o mal. Então, eu tenho muito medo do futuro do analista e não vejo com tanto medo o futuro do promotor, do juiz e do Ministério Público. Então, se eu tivesse que aconselhar o meu filho para seguir essas carreiras, eu ia dizer para ir para a carreira jurídica como promotor, como magistrado, como defensor público, como advogado público e não como analista. Esse é o primeiro aspecto, o medo do futuro do analista. O segundo aspecto é a questão de autonomia do promotor, do juiz e do... Nem se compara com a autonomia do analista. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu estava em... Quando eu tinha passado para assessor jurídico do Ministério Público, eu era assessor, eu estava lá fazendo o meu trabalho, estava com um bom salário, estava fazendo o que eu gostava, estava muito feliz naquele momento, então dando aula, mais a carreira de assessor, bem remunerada com as aulas, fazendo mestrado, eu estava realizado tanto financeiramente quanto profissionalmente. E aí eu estava entrando na sala do meu colega, o outro assessor, e aí ele estava lá estudando, desesperadamente estudando, e eu, pô, estudando ainda, não cansou, dele, ah, vou ter que passar no concurso melhor, pô, esse concurso nosso é tão bom, o salário é bom, não sei o quê, e não tem tanta incomodação, se tu olhar bem, juiz e promotor tem muito mais incomodação, a gente pode sair do trabalho, fechou às oito horas, a gente deu tchau para a promotoria. Aí ele me falou uma coisa que bateu fundo, que foi o seguinte, imagina, Adilon, tu com 40, 45 anos, pedindo para o promotor ou para a promotora de 27, 28 anos, para sair mais cedo, para ver a apresentação do teu filho na escola. Isso doeu muito, assim, eu fiquei balançado, e eu vou dizer para vocês que duas ou três semanas após essa conversa, eu estava estudando para o concurso de advogado público, e delegado, e município público. Eu estava estudando desesperadamente, porque aquilo bateu forte, e foi bem a época, né, que eu ajustei os estudos para acelerador de aprovações, foi ali que saiu a luz de tudo que a gente trabalha no acelerador de aprovações, porque naquele momento eu trabalhava oito horas por dia, eu tinha que dar aula, eu tinha noites que estavam comprometidas, e eu tinha muito, muito pouco tempo para estudar, e precisava estudar. Foi ali que eu consegui gerenciar, fazer um planejamento top, fazer tudo, estudei muito para chegar naquelas técnicas de estudo que eu ia começar a fazer, e aí deu certo. Então esse é outro momento, outra questão que eu quero trazer para vocês, que é a questão da autonomia. Aí vocês vão dizer, mas professor, é muito mais matéria, é muito mais difícil, a gente vê tantos colegas aí chegando, estudando para tudo que é concurso de magistratura, de Ministério Público, aí começa aquela primeira leva de bater na trave para passar numa objetiva, depois passa na objetiva, começa aquele sufoco de não passar nas provas subjetivas, aí tem a prova de sentença para magistratura, e por aí vai, e aí daqui a pouco passou um ano e tanto, e aí no final não conseguiu ser aprovado. Isso pode acontecer, com toda certeza isso pode acontecer, porém, quando você estuda para juiz, para promotor, você está estudando para analista, você está estudando para analista. Agora, a recíproca não é verdadeira, estudar para analista não é, quem está estudando para analista não está garantido num concurso de magistratura, por exemplo. Não é a mesma pegada, a pegada é diferente, então tem que se preparar para magistratura, que aí está fazendo, está se preparando também para analista. E a questão de que é mais difícil ou menos difícil é muito relativa, pessoal. Quando eu passei para assessor jurídico do Ministério Público, eu também fiz um concurso para promotor naquela época. Eu era recém-formado, aliás, o concurso foi em maio, e eu estava ainda na faculdade, eu terminei a faculdade em agosto, e o concurso foi em maio. Então, e aí eu estava muito verde ainda para o concurso do Ministério Público, para promotor, e eu não passei, eu estava estudando para concurso, e eu não passei por uma questão para a segunda fase. E, no entanto, eu passei para assessor. Foi mais ou menos concomitante do mesmo concurso. Só que aí eu passei, ingressei, comecei a trabalhar como assessor, e o concurso de promotor começou a ir, a andar. Aí teve segunda fase, teve terceira fase, teve quarta fase, prova oral, e aí assumiram os promotores, e eles começaram a ser deslocados. E eu tive dois promotores lá na minha promotoria, que eram desse concurso. E aí eu fiquei sabendo que eles participaram do concurso de assessor. E eles estavam preparando, estavam estudando há tempos, e no de promotor eles passaram para a segunda fase, e no de assessor eles ficaram muito mal colocados. Então é muito relativo à questão da dificuldade. E da mesma maneira, assim, como eu fiz o de promotor, fiz o de assessor, passei bem no de assessor, e em detrimento de caras que passaram para promotor e não foram bem, ao mesmo tempo eu fiz também o de secretário de diligências, que foi mais ou menos, foi uma leva de concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E quando eu fiz para secretário de diligências, que é segundo grau, e era uma prova muito fácil, eu fiz 90%, 85%, 86% da prova líquido, e, no entanto, fiquei muito mal colocado para ser chamado. Então veja bem, o concurso de nível médio foi muito mais difícil. Por quê? Porque eu fiz 86% da prova, e não fui chamado, enquanto que no concurso de assessor eu fiz 77% da prova, e fui muito bem colocado. E no concurso de promotor, eu não conseguia colocação para passar para a segunda fase, por uma questão, talvez se passasse aquela questão, conseguiria passar, não sei, não vai se saber, mas eu quero que vocês digam que é muito relativo a questão, ah, professor, é muito mais difícil o analista. Não, dependendo da situação, o analista vai ser muito mais difícil. Aliás, que é muito mais difícil o promotor, não, dependendo da situação, o de analista também vai ser difícil. É difícil igual, então se é difícil igual, estuda para o de promotor, para o de juiz, para o de defensor público. Por quê? Porque se você está estudando para esse, você com certeza está preparado sim, para os outros concursos. Então são esses aspectos aí que eu queria tratar com você sobre essa questão das carreiras jurídicas, de como direcionar o estudo, mas também cuidado, né? Quando você for direcionar o estudo, não tente, mesmo que você faça todos os concursos, eu fazia todos os concursos, eu fazia concurso de promotor, eu fazia concurso de juiz, eu fazia concurso de defensor, eu fazia concurso de advogado público, mas eu focava em uma carreira. É importante você foque numa carreira, que primeiro foque se é federal ou estadual, mas isso é questão para outro vídeo. Espero que você goste desse vídeo, espero do seu like aqui embaixo, espero, se você está caindo aqui de paraquedas, espero que você se inscreva no canal, toda semana a gente tem vídeo muito legal. Um grande abraço! Tchau! Tchau!